Eu sou o Pichote, atleta do Magnus Futsal, jogo do Yala. É só começar a ouvir Alexandre Rodrigues Canha falar que já dá pra perceber que o sotaque vem de longe. Mais conhecido como Pichote, talvez pela estatura de 1,69m, o Yala, de 29 anos, começou a carreira na cidade natal. Em Recife, o pessoal dá muito bolsa de estudo na escola. Eu estudava e ganhei bolsa de estudo e um clube me viu jogando e me fez a proposta. Lá em Recife, fui o Náutico e acabei indo pro campo também, joguei futebol um ano só. Mas aí escolhi salão e tô até hoje aí. Mas antes de seguir carreira pelas quadras e pelo campo, a família bem que tentou fazer com que ele seguisse uma carreira acadêmica. Cobrança de pai e mãe pra estudar, fiz um ano de engenharia ainda, comecei engenharia, fiz engenharia de produção, fiz um ano só. E acabou que eu recebi a proposta de Joinville e abri mão e me dediquei ao esporte. Não deu certo e Pichote saiu cedo de casa e já passou por diversos clubes no Brasil e fora também. Eu saí de Recife com 17 anos, tive minha primeira proposta da cidade de Joinville, Santa Catarina. E de lá eu comecei e tô até hoje. Já passei por Santos, São Caetano do Sul, Rússia, voltei pra Joinville e hoje tô aqui no Magno Food Science, Sorocaba. A maior dificuldade que enfrentou foram o frio e o idioma quando se mudou para a Rússia. O russo não tem como aprender, gente. É complicado demais. Mas foi uma experiência muito boa, experiência bacana. Peguei muito frio, fui pra capital da Sibéria, onde eu peguei menos 40, menos 35. Mas foi uma experiência excelente que eu vou levar pro resto da minha vida. Hoje no time de Sorocaba, Pichote tem a oportunidade de jogar com grandes craques do futsal. É muito bom, né? Como eu passei em 2011 ao lado do Falcão, já sabia, já conhecia a pessoa que ele é, o profissional que ele é. E agora, de novo, tá jogando com ele, com jogadores a nível de seleção brasileira, o caso do Rodrigo, do Thiago também. É muito bom, é muito gratificante você poder chegar numa equipe com um nível tão alto, né? Sabendo que tem jogadores aí que podem estar toda hora aí numa seleção brasileira, disputando sempre títulos. E eu tô muito feliz de poder estar aqui. Mesmo no meio de grandes nomes, Pichote faz a diferença com a bola no pé. Ah, eu procuro ajudar o máximo possível, não só dentro de quadro, mas fora, né? A gente, o que a gente fala, quando o ambiente tá bom, as coisas fluem naturalmente. E eu sou, eu acredito que dentro de quadro eu ajudo bastante a minha equipe, na melhor maneira possível, falando, participando, correndo, principalmente, e o corpo é todo mundo, não tem problema em falar isso. Como a gente já comentou, eu sou o motorzinho do time, tenho que correr mesmo. Mas fora de quadro também acredito que faz bastante diferença. Eu sou um cara que deixa o ambiente legal, graças a Deus não tem problema com ninguém, todo mundo gosta de mim, e aí as coisas fluem naturalmente. Na luta por uma vaga na final da Liga Nacional, Pichote já pensa no ano que vem, e diz da vontade de ficar em Sorocaba. Claro, se for uma coisa boa, eu gosto muito da cidade de Sorocaba, a minha noiva também adorou a cidade, então acredito que se der tudo certo eu vou ficar com o maior prazer e com a maior felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.